Normani está na final do Dance With Stars E essa possível parceria da Fifth Harmony com a Nicki Minaj, gente, será que rola mesmo? E o Instagram Story está cada vez mais parecido com o Snapchat Esse Mark, gente, eu não queria ser o ex desse Mark E o videoclipe de No Promise da Demi, né, com o Fetch lá com os arrobas Este rolou hoje Five Seconds of Summer no Brasil, além do Rock in Rio Vão ter shows em São Paulo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso E a Pabllo Vittar vai lançar sim um single com a Anitta em parceria aí com o DJ Diplo Camila Cabello vai se apresentar no Billboard Music Awards Temos o Harry Styles no Karaokê Temos o Lia também que descobriu, né, o Snapchat e o Instagram Temos também BTS que vai estar na premiação da Billboard Isso e muito mais agora no Jornal Nacional Oi, todo mundo! Gente, mais um dia aqui às oito da noite no nosso Jornal Nacional A Luiz, minha mãe está assistindo o Jornal Nacional Bobinha, podia estar assistindo um jornal muito melhor Porque aqui é o único jornal que a gente dá realmente as notícias que interessam, né, gente? Como, por exemplo, o BTS que vai estar na premiação da Billboard no domingo A Luiz, como assim você está falando de BTS? Gente, vocês sabem, né, pelas minhas reações Que estão amando esses viados, assim, no nível, sabe, super grande Eles são fofos demais Eu ainda não reagi às músicas e tal Mas com certeza eu vou amar Então, assim, vai ter sim K-pop nesse jornal Mesmo sendo um jornal majoritariamente de A-pop Vai sim ter K-pop E sério, gente, já vou aqui falar na real pra vocês Mesmo assim, amando muito as outras pessoas que estão concorrendo Eu acho muito importante uma banda, sabe, de K-pop Começar a entrar também nesses prêmios, né? E começar também a ganhar e receber os prêmios E, enfim, sabe? Ter cada vez um espaço que eles merecem Eu acho muito importante isso Temos que deixar um pouco aí esse preconceito de lado Eu mesmo não entendo nada do que eles estão falando Mas eu acho que a linguagem corporal O negócio de uma linguagem de línguas, sabe? Eu acho muito mais importante Outra coisa que eu acho super importante da gente comentar aqui É Five Seconds of Summer Meus bolinhos, Callum, dono de mim, né? Rei Supremo Vão estar no Rock in Rio, como todos sabem Mas antes eles vão fazer show em São Paulo, né? E os ingressos estão variando aí Tem de 250, 450, 400... Enfim, vários preços pra todos os bolsos Mas nenhum coincide aí com o meu bolso Que, assim, fazendo meus cálculos Devo ter em torno de 30 centavos Então, assim, nenhum coincide aí com o negócio do meu bolso Queria muito ir, vocês sabem disso Sério Eu nunca pensei que os meninos fossem vir E eu não pudesse ir E ficasse por isso mesmo Mas, assim, a Tini também tá vindo pro Brasil A Carol, né? Com a Ali A Ariana tá vindo A Sabrina É aquela história, né? Vamos fazer o quê? Eu realmente fico muito triste Mas é a vida, pelo menos eu fico feliz Porque eles vão vir pra cá E vai dar uma visibilidade a eles Isso é muito bacana A Normani, gente, tá assim Na final do Dance with Stars É aquela história, né? Se eles tinham jurado Se as pessoas tivessem assistido Os meus primeiros vídeos Falando da Normani No Dance with Stars Teriam até dado logo o prêmio a ela Eu falei isso várias vezes Porque evita Os outros participantes Passar vergonha, não é verdade? Normani é maravilhosa, gente Como é que a gente vai olhar pra Normani Vai dizer que ela não ia ganhar essa bagaça Não tem como Tô super feliz pela Manny E é isso Agora é só cruzar os dedos Votar muito Eu acho que a votação continua aberta, né? Espero E aí a gente, ó Vota muito E garante aí o prêmio pra Manny E se você usa muito o Instagram Story O InstaStory Você já percebeu que tem algumas mudanças, né? Ele tá começando a ter aqueles negocinhos Que o Snapchat faz Poxa Olha, gente Eu vou falar com vocês O Mark, né? Que é dono, né? Da Facebook Dono do Instagram Não conseguiu comprar o Snapchat E fez o quê? Transformou todas as redes sociais dele Em um mini Snapchat Fazendo assim Que as pessoas parassem de usar muito Eu mesmo quase não uso, tá? De um Snapchat Não uso muito Gosto de usar mais Mas às vezes não tenho aquela vontade E aí fica por isso mesmo Porque a gente acaba usando o Instagram E no Instagram já tem o Snap clonado ali Fica por isso mesmo Agora com o negócio das coisinhas Das carinhas Que era a maior diversão do Snap Fica difícil aí, né? Por falar em Snapchat Por falar em negócio de Instagram e tudo mais A gente lembra de Lian, né? Porque Lian sumiu a vida toda A gente não sabia de Lian E aí depois, né? Que ele descobriu, né? Novamente o Instagram Descobriu o Snapchat Toda hora a gente tem uma atualização nova do Lian Não tô reclamando Pelo amor de Deus Longe de mim, pai Não estou reclamando Estou amando isso, tá? Lian maravilhoso Amando a porra Faz até gosto A gente entrar no negócio do Instagram E se deparar com uma imagem dessa E tá rolando por aí um boato Né? Um boato não Eu vou contar a verdade pra vocês Rolou pelo Twitter Essa foto, né? Que é um De um Photoshop Bem mal feito Talvez, não sei Não posso julgar, tá? Não vou julgar o trabalho dos outros Mas assim Dizendo que o Vivi Harmony Ia lançar um fitting aí Com a Nick Minagem É real? Não é real? Não sei Queria? Queria? Estou aqui apreensivo Esperando? Estou esperando Porque seria maravilhoso Imagina a Raba De Nick Roçando Raba Raba com um negócio de uma Da Negócio de uma Normani Negócio de uma Não vou falar o nome da roupa Pra depois Não, não, não Não tem problema comigo, né? Camilinha Às vezes tem algum problema comigo Não quero isso pra mim Pelo amor de Deus E hoje saiu o clipe Da Demi, né? Com o cheat code Não sei falar o nome dos arrobas A música é maravilhosa O clipe é bem legal também Ah, Luiz, você não foi um negócio de uma reação Porque eu só sou um Imunda Eu só sou uma pessoa Não tem como ficar fazendo muita coisa O tempo todo Mas eu amei o clipe E assisti Também não tinha como nem fazer, né? Depois que eu assisti Só se eu fizesse aqueles Most Reaction Que eu estou comentando Sobre o clipe Então fez até fácil Mas assim Amei o clipe Comentei lá Demi maravilhosa Música bem chiclete Amei, amei, amei Outra coisa que com certeza eu vou amar É a Pabllo Vittar Que vocês sabem que eu amo Tá fazendo um feat aí Com a Anitta Em parceria com o Diplo Então assim Vai ser indo Certeza Ela lançou ontem Com a Lia Clark Um lyric video Enfim, bem legal também Lia é maravilhosa Mas assim Estou bem apreensivo Anitta que vai lançar também Um single aí Com a I Que se eu não me engano Dia 19 Tá bem Bem apocalíptico Vai todo mundo morrer Vai todo mundo se acabar Dia 19 Porque vai ter muita coisa Saindo dia 19 Ah, Luiz Você gosta de um negócio de Anitta? Já falei a vocês Com o negócio de um drink Sabe? O negócio de um drink cheio Tá numa festa Toca, quer Sei lá MC Juju Não sei nem se existe Tô dançando E daqui a pouco Depois dos nossos comerciais Nós vamos ter o Harry No Carpool Karaoke Gente E aí? Como é que vai ser isso? Como é que a gente O nosso coração tá como? A gente vai ver isso daqui a pouco Depois dos nossos comerciais Será que adianta você se arrumar toda Mas quando todo mundo chega perto Sente cheiro de gambá? Por que você se preocupa com o cabelo? Se preocupa com a maquiagem? Mas quando se trata do seu cheiro Você parece uma imunda Está na hora de você conhecer o perfume Couro Queimado Com o perfume Cheiro Queimado Toda vez que você entrar numa sala As pessoas vão saber Que você é uma caminhoneira Uma pocheteira Ou até mesmo Uma camera shipper Você está esperando o que então? Compre agora o seu couro queimado Afinal de contas Para deixar a sua marca As pessoas precisam sentir de longe O cheiro de couro Voltamos gente E antes de continuar aqui com o jornal Eu quero falar com o Mar João Para saber dele Como é que tá o dia E como é que foi o dia hoje O que a gente pode esperar Para os próximos dias Aí em termos de previsões Meteorológicas Ah Luiz Você falou errado Não falei não Não falei não Vamos falar com o Mar João Boa noite Mar João Nos conte aí Como é que tá as previsões Para hoje E para os próximos dias Boa noite Em busca Quer dizer Boa noite Luiz E olha Hoje o dia Foi tranquilo Em algumas áreas A gente pode ver Aqui no mapa Que teve aí O negócio de nuvens Negócios de chuva Negócios de sol E para ser mais específico O sol vem aí Defendamos Que estão mais tranquilos De artistas Que estão aí Em pausa Ou enfim Estão sem novidades Sem grandes novidades A nuvem Ela já vem De fandoms Que estão esperando Como por exemplo Os selenetes Que estão esperando O dia 19 e 20 E a chuva E a chuva Vem dos fandoms Que estão sofrendo Diariamente Principalmente Os fãs Da Camila Cabello Que hoje Ficaram sabendo Que ela vai sim Se apresentar Em um negócio De uma billboard Vai apresentar Vai apresentar Vai apresentar A música nova E também Com essas prévias Do clipe Que sai dia 19 Com a música Então assim Essa chuva Vem realmente Desse fandom E vem também Do fandom Do Harry Styles Que vai Participar Já está participando Do programa Do Jimmy A semana toda E vai participar Também Do Carpo Cara Ok Então está todo mundo Chorando muito Directioners em peso Principalmente Porque vão lembrar Muito dos meninos Da One Direction Que estavam também Uma vez No carro Com o Jimmy Agora só vai ter Um negócio De um Harry Que provavelmente Vai cantar Uma música Da One Direction Para deixar Todo mundo chorando Então só nos resta Mesmo aguardar Para ver Como é que vai ficar O tempo A partir de todos Esses tiros Luiz Obrigado Mas vão estar vendo Gente Eu falei Esse negócio aí De várias coisas Estreando No mesmo dia Hoje realmente A gente teve Esses tiros Negócio de uma Camila A gente teve O tiro também Do Harry Vou aproveitar Aqui esse gancho Já para falar Sobre o Harry No Carpo Karaokê Ele está participando Uma semana completa No Late Late Show Do Jimmy E vai participar Amanhã Se não me engano É hoje Ou está participando Agora Não sei Do Carpo Karaokê Que ele já participou Com os meninos Da One Direction Se lembra Né gente Está vendo o negócio Até do Luiz Do lado Ai meu Deus É muito amor É muito amor Ele vai participar sozinho E assim A gente já espera O negócio de um tiro Porque a gente já espera Que ele cante Uma música Da One Direction Também Enfim Vai ser Muito muito fofo Eu estou aqui Eu estou aqui Apreensivo E na lambida Do dia de hoje Não tem como ser Outra pessoa Já que essa pessoa Vive postando 800 fotos Por aí Tem que ser O Lia mesmo Ô mão Gente Pelo amor de Deus Está aquela lambida Com gosto Sabe Que fica salivando Ah Luiz O meu dentista Disse que eu estou Com mau hálito Porque eu fico Colocando o celular Na boca E ele disse Que está As bactérias Ô linda Foi mesmo Imunda Você contou a história Toda pra ele Sua imunda Dos infernos Você contou Você contou Que você fica botando A merda Desse seu celular Nas suas partes íntimas E você contou pra ele Que você também Não limpa As suas partes íntimas Direito Que é por isso Que é cheia de bactérias A merda Do seu celular E aí você bota na boca Claro que vai dar Alguma merda Claro Com certeza Você não contou isso Com certeza Você só contou Que você assiste Um lindo Maravilhoso Mumon da porra No Youtube Chamado Luiz E que ele diz Pra você lamber A tela do celular Você só contou Essa parte Mas você não contou A parte que você É uma imunda Dos infernos Que fica colocando A merda do seu celular Nas suas partes íntimas E que você não lava As suas partes íntimas Direito Por isso que é melhor Acabar logo com o jornal Vamos finalizar Esse jornal aqui Que é melhor que eu faça Um escudo Na cara dessa imunda Então eu quero saber De vocês Comenta aí embaixo O que vocês acharam De todos esses tios O que é que tá aí Mais apreensivo No coraçãozinho de vocês Nessa espera aí Até o dia 19 De singles Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou